Inscrições abertas para a Olimpíada de Língua Portuguesa. Na semana do Dia do Trabalhador, o Plano Aberto traz uma série de reportagens com o tema trabalho e emprego. Hoje você vai ver como está a oferta de empregos em nossa região. Abertas as inscrições para o programa que traz alunos estrangeiros para estudar no Brasil, o programa PEC-G. Ainda nessa edição, oportunidades de emprego estágio. Olá! Aprimorar a leitura e a escrita são os principais objetivos da Terceira Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro. As inscrições para a competição estão abertas até o dia 25 de maio. O concurso vai premiar as melhores produções de alunos de escolas públicas do país. A Olimpíada acontece de dois em dois anos. Em 2012, traz o tema O Lugar Onde Vivo. A participação é para concorrer a uma das quatro categorias, poemas, memórias literárias, crônicas e artigos de opinião. Cada categoria é direcionada a um período escolar, do quinto ano do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio. São os professores orientadores dos alunos que devem fazer as inscrições no site escrevendo.sempec.org.br. A competição é dividida em quatro etapas, sendo que a última fase acontece só em dezembro. Os vencedores ganham medalhas e prêmios. Para mais informações sobre a Olimpíada, acesse escrevendo.sempec.org.br. O Ministério do Trabalho divulgou nesta semana que foram criados em março 20,6% a mais de postos de trabalho em relação ao mesmo mês do ano passado. Esse aumento é resultado das medidas adotadas pelo governo federal para elevar a criação de empregos formais. O maior responsável pelo saldo positivo foi o setor de serviços. Os destaques são para os serviços de comércio e administração de imóveis, serviços de alojamento e alimentação e serviços de transporte e comunicação. Todo mundo sabe que o mercado de trabalho está cada vez mais exigente. As empresas querem que seus profissionais estejam mais qualificados e esperam um perfil bem específico de novos profissionais. E nesta semana em que comemoramos o Dia do Trabalhador, o Plano Aberto traz uma série de reportagens com o tema Trabalho e Emprego. Na primeira reportagem da série, você vai saber como está a oferta de emprego em nossa região. Franciene acabou de conseguir seu primeiro emprego e está em período de experiência em um supermercado de ouro preto. A contratação foi um passo importante para a jovem, que se encaixou no perfil da empresa. Bem difícil, principalmente quando é o primeiro emprego, né? Que você não tem experiência com nada, nunca trabalhou com nada. Eu acho que eu fui contratada porque o meu perfil encaixou no perfil que a loja estava procurando. A questão da experiência. Às vezes a empresa chega exigindo determinadas experiências, prefere dar oportunidade aos trabalhadores, para esse trabalhador apresentar sua condição de trabalho na empresa. E a partir daí que ela vai ver a possibilidade do reaproveitamento ou não desse trabalhador. De acordo com o Ministério do Trabalho, Minas Gerais é o segundo estado com o melhor desempenho na criação de novos postos de trabalho. No ano passado, mais de 200 mil empregos foram gerados com carteira assinada. De acordo com o Cine de Ouro Preto, a procura pelas vagas de emprego ainda está baixa em relação ao último ano. Esse ano de 2012, em relação ao ano de 2011, está um pouco retraída a colocação do trabalhador no mercado de trabalho. Nós evoluímos bastante em 2011, teve um crescimento muito grande de empresas, né? Que instalou na região. A média é talvez uns 5, 10% a menos do que o ano passado. Mas, na realidade, atende à necessidade da demanda do município. Muitas empresas que vêm de fora, que pegam um contrato de trabalho dentro do município, e esses contratos vão se encerrando, essas empresas vão saindo de Ouro Preto e retornando para a sociedade de origem. Então, nós esperamos que a partir de maio agora, a perspectiva de retomar isso é bastante promissora. Com o objetivo de gerar emprego e renda e de garantir a colocação e recolocação do profissional no mercado de trabalho, o Sistema Nacional de Emprego, o Cine, atua em mais de 86 mil unidades em Minas Gerais. Nós estamos numa rede integrada, a rede Ministério do Trabalho, o SETI, que é a Secretaria de Estado, Desenvolvimento, Emprego e Renda. Nós estamos ligados com a Prodense, nós estamos ligados com vários outros segmentos e com todos os postos. O trabalhador chegou aqui no posto de Ouro Preto, ele fez um cadastro, nós temos a oportunidade de consultar a vaga para ele. Onde tiver essa vaga no estado de Minas, ela aparece aqui para ele. O Cine de Ouro Preto oferece oportunidades em diversas áreas em toda a região. São muitas as empresas que procuram de vários ramos, empresa de construção civil, empresa na área de hotelaria, de comércio, de mineração, de metalurgia. E todas essas empresas têm procurado os postos de Cine, então é bastante diversificado. O Cine em Ouro Preto fica na rua Conselheiro Santana, número 14, no bairro Pilar, ao lado do antigo quartel do Corpo de Bombeiros. O telefone é o 3559-3321. O e-mail é cine.ouropreto-arroba-trabalho.mg.gov.br. Estão abertas até o dia 29 de junho as inscrições para o Programa de Estudantes Convênio de Graduação, o PECG. A oportunidade oferece a alunos estrangeiros a chance de graduar-se aqui no Brasil em universidades públicas e particulares. O candidato deve ser de algum país que mantenha acordo educacional e cultural com o Brasil, possuir idade entre 18 e 25 anos e comprovar que pode custear seus gastos aqui. O estudante precisa apresentar também um certificado de conclusão do ensino médio. Atualmente, 12 alunos africanos de países de língua portuguesa estudam no UFOP por meio do PECG. As inscrições podem ser feitas nas embaixadas ou consulados brasileiros localizados nos países de origem dos discentes. Vale lembrar que existem 47 países distribuídos na África, América Central e do Sul que participam do PECG, desenvolvido pelos Ministérios da Educação e das Selações Exteriores. Para mais informações sobre o programa, acesse portal.mec.gov.br. Está buscando uma oportunidade de emprego? Acompanhe nosso quadro de vagas. A OAS Empreendimentos oferece vagas de estágio para estudantes de administração, psicologia, marketing, arquitetura e engenharia civil. É necessário que o candidato tenha previsão de formatura para julho de 2014 e que fale inglês. As inscrições vão até o dia 1º de maio no site vagas.com.br. O Cine de Mariana oferece vagas de emprego para montador de andames, operador de sonda rotativa, carpinteiro e outras funções. É necessário ter ensino fundamental ou médio completo. Mais informações 3558-2001. E o Grupo Empresarial Handicom oferece vaga de estágio para suporte técnico. O candidato precisa ter conhecimentos específicos na área de informática. Para se inscrever, basta enviar currículo para talentos.handicom.com.br. A Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia Brasil, a TBG, está com inscrições abertas para o concurso público na contratação de profissionais de níveis técnico e superior. As vagas são para vários estados do país. Para se inscrever, o candidato precisa preencher a ficha de inscrição no centroconcursos.org.br até o dia 21 de maio. Outras informações acesse pciconcursos.com.br. O que você gostaria de assistir no Plano Aberto? Envie suas sugestões para tv.ufop.br. Suas ideias sempre são muito bem-vindas. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto